Voltamos aqui com o Shadow Warrior, galera. Vamos continuar nossa história. O que tem pra cá, mano? Hum, tem... Olha! Olha só, melhorias. Tá, vambora. Vamos lá caçar esse dragão. Galera, não esquece de se inscrever aí e dar like no vídeo, tá? Eu posto três vídeos por dia, tá? Eu morri, acabei de morrer. Puta que pariu. Que pariu. Vou explicar o negócio e morri. Beleza. Eu já peguei um negócio ali. Vamos ver se eu já peguei. Porque eu não me lembro, não. Porque se o jogo contou que eu peguei, eu peguei. Ah, peguei. Beleza. Se o jogo contou que eu peguei. Então, como eu tava falando, galera. Eu posto três vídeos por dia. Um meio-dia. Um quarto da tarde. E um às dez da noite. Fica ligado aí. Vambora. Quem estiver assistindo, mete aquele likezão. E comenta, tá? A única forma de ajudar o canal é comentando e dando like. E mandar pra aquele seu amigo. Manda pro seu amigo e fala, olha esse vídeo desse merda aqui. Olha esse cara aqui. Morreu tudo. Do you hang out in the heavens to be reborn as a pro, or a bear, or a fucking bug? Because being a bug would suck. When you're not flying up people's noses or getting stepped on, you're getting your ass smeared across somebody's windshield. Hey, don't take it out on me. It was your mama who decided to turn you into an improvised explosive device. Guess you're not a favorite after all, huh? Vamos embora. Olha o dragão, mano. Olha o dragão, mano. Olha o dragão, cara. O DEM TEM QUE WANH! Você sabe o que? Não se esqueça. Tchau, tchau. 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 Caramba, mano. Mano, não morre. Mano. Caralho. Tchau. Tchau. Vambora. Vambora. Tchau. 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 O dragão vai comer o guaxinim, mano. O dragão vai comer o guaxinim. Eu não achei nenhuma. Meu Deus, não funcionou, cara. Deu tudo errado. Isso é isso, irmão. Estamos terminados. É o jogo, cara. É o jogo. Deu tudo errado. Eu não posso parar eles sem a máscara. A senhora ainda está saindo? Eu não posso. Nós ainda podemos fazer isso. Como? Alguém tem que entrar no mago e recuperar a máscara. Você sabe alguém que é tão estúpido para fazer isso? Eu. E não tenta me tirar de mim. Eu não pensava disso. Tenha divertido. Eu não vou morrer. A gente vai ter que entrar dentro da boca do dragão para pegar a máscara. Tá que pariu. Eu acho que tem um problema! Eu acho que tem um problema! Focuse way! Você vive way worse than this. Well, talvez não é pior do que isso. Ou isso! Ou isso! Ou isso! A ninja ring! A ninja ring! A ninja! A hero! A warrior with a killer six-pack and an ass you could bounce corners off. E aí, rapaz, não é um buraco, mas... Segundo as calculações de Zilla, o dragão vai liberar as bolas de tudo que tem bolas nas próximas 27 horas. Obrigado pelo pep, Tom. Eu estou com medo, Low-Wang. Eu estou com medo. Olha, sim, ok, ok, olha. Deixa eu ensinar você algo sobre a humanidade. Lesson 1, esperança. Você nunca quer perder. Mesmo se tudo estiver perdido, tudo não é perdido. Porque sempre há esperança. Até que não há. Lesson 2, não seja um buraco. Nossa, caralho. Beleza. Caralho. Nossa, caralho. Nossa, caralho. Nossa, caralho. Eu estou tão acostumado com isso. Modelando roxo. Ah! Ah! O que tem aqui embaixo? Ué, ah, olha só Vambora Cadê esse dragão? I'm gonna get you this time, you second-ranked Who wants to speak to the hobbit, dragon Fuck, what the fuck was his name? Get me Yeah 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 Caralho, subimos no dragão de novo, mano Yeah, me No way I'm on the dragon's back And operation murder This ugly motherfucker is on Ha Vamos lá Anyone order a blood-and-gun smoothie? Come on Wow You saw that shot? No? Oh, yeah Because you were too busy dying Nossa O gordo Por que que o gordo morre de queda se ele voa? Isso não faz sentido Nossa Certo. Oops! Is that a body part you need? Boom! There it goes! Quase que eu morri. Vem cá. Hmm, that's weird. How many holes did you start with? Yeah. Okay. Badâk! Jim's making guns! That pushes them to heal. Excellent. They are the best around us của Endzone. Tchau, tchau. 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 Comeu o rabo desse dragão Comeu o rabo não, né? A gente tá entrando na cabeça dele Caralho Era o dedo do dragão Caralho, mano Cada vez que ele chega perto Cada vez que ele chega perto O dragão empurra ele Então, parou de ouvir Por que eu estou fazendo isso? É tão entretanto Fire in the hole E você é a hole, por exemplo You better call your insurance agent money Porque isso é o que eu chamo Total loss de integridade Caralho Caralho Meu Deus do céu O Hody Achei que teve um filho Nossa, não quer subir Aí, subiu Ué, pra onde que vai? Caralho Caralho Mãe! 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 Mãe, and we'll see how anxious your ass is. Fight! 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 A nossa parceria não foi uma honra, foi uma honra. Deus te abençoe. Meu nome é Lo Wang e eu vou ser um novo dentista. Minha cabeça está rolando! O que é isso? Olha o fantasma do Guaxini. Ele morreu, tadinho. Eu estou aqui agora. É hora de voltar ao meu mojo. Meu Deus do céu, cara. Caralho, cara. É isso, mano. Estamos no interior do dragão, cara. Que merda, galera. Bom, acho que eu vou encerrar por aqui, galera. No próximo vídeo a gente volta com mais Shadow Warrior, beleza? Falou! Tchau, tchau, tchau.